Parapapapapa 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 Morro do Dendê Onde invadir Mas com os alemão vamos se divertir O que é do Dendê Vou dizer como é que é Aqui não tem mole Nem pra DRE Pra subir aqui no moão Até o BOP treme Não tem mole pro exército civil Nem pra PM Eu dou maior conceito Para os amigos meus Mas morro do Dendê Também é terra de Deus Vem um de R15 Outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola E outro com dois oitão Um vai de ouro na frente Estoltando o tamburão Vem mais dois na reta Aguarda mais tão de croque na mão Parapapapapa 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 Parapapapapa